Aqui nos estúdios, estou sozinha, mas Israel Espíndola está fazendo jus ao nosso quadro TV Sem Presa, que acontece hoje. E onde será que está Israel Espíndola? Onde será? O que vive? O que tem de surpresa para nós nesta quinta-feira hoje? Israel Espíndola, nossa, como ele está elegante, gente, olha isso, sentado, bem pleno, né? Estou vendo esse fundo dele aqui, bem rústico, olha essa imagem. Israel Espíndola, conta você onde você está, meu amigo, muito bom dia. Não me chamo mais Israel Espíndola, sou Vitor Coleone, o poderoso chefão. É dessa mesa que, a partir de agora, irei comandar todo o TVC agora. Inclusive, a senhora Dona Mari, ande na linha, porque a senhora pode sentar aqui e, ó, aqui o bicho pega. Dá uma olhada nisso aqui, Mari, verdade? Que coisa fantástica. Olha o tamanho dessa mesa. Sabe onde estou? Na Avenida Clodoaldo Garcia Mademinas. Aqui, tudo de madeira. Essa mesa, inclusive, pelo tamanho da minha família, eu iria comprar, mas já está vendida. Mas por quê? Porque aqui está acontecendo o feirão. Tudo 50%. Entendi tudo mesmo, hein? Tem aqui esses enfeites para você pôr aí na perda churrasqueira, porta-copos, tem esse balcão. Não é madeirite, não. É madeira de verdade. Dá uma olhada nisso aqui. Muito bem acabado, muito bem feito. A Mademinas, essa é a nossa parceira, né? De sempre oferecendo produtos de qualidade. E por falar em família, adivinha para quem? Adivinha para quem? Isso. Para o pequeno John. Já pensou? Gente, na Mademinas tem muitas coisas. Pode ir aí, seu Ricardinho. Olha esse jogo aqui para a sua varanda. Fantástico. E o acabamento é esse mesmo, tá? Não é que está velho, não. O acabamento é esse aqui, ó. Você pode passar a mão. É rústico. É muito bem acabado. É um trabalho impecável que a Mademinas tem. Tem isso aqui também. De repente, o seu jardim é grande. Essa cadeira aqui de balanço. Para você contemplar o seu jardim. No fim de tarde. Depois daquele dia exaustivo. Não é mesmo? Porque trabalhar nesse ritmo do ano estressa. Aí você chega no seu jardim e fala Preciso de um time. Ou então, esse jogo de mesas aqui. Que você encontra para você colocar aí. Perto da sua churrasqueira. Ó. Madeira pura. Feirão. Com 40% de desconto. Apenas R$ 5.399. R$ 10.622. Já pensou? R$ 5.399. Para quem conhece, sabe que madeira está barato. Vem comigo. Porque tem muita coisa aqui que você pode montar na sua casa e colocar. Esse aparador fica fantástico na sala. Gente. Fantástico mesmo. Você pode pôr um espelho aqui. E aí esse aparador vai ficar na sua sala aí. Decorando. E é muito bonito. Esse rústico. Esse material rústico. Ó. Uma gavetinha. Enfim. Made Minas. Na Avenida Clodoaldo Garcia. Cadeira. Para você descansar. Também. Muito confortável. Essa poltrona. Gente. Eu estou aqui. Nossa. Não sei o que falar. Dá uma olhada. Lá naquele fundo ali. Ali é a minha área de trabalho. Está vendo? Churrasqueira. Barzinho. Poltronas. Para você receber os seus amigos. Fazer aquele churrasquinho e esperar. Ali é o que eu gosto. Dona Mari Verdão. Ali é o meu ambiente. O meu habitat natural. Daqui a pouco eu vou inclusive. Falar com o Vilmar. Sobre o preço daquilo ali. Que eu quero levar para a minha casa. E para falar em Vilmar. Ele está aqui. Bom dia. Bom dia Israel. Bom dia a todos os amigos telespectadores. É com muita alegria. Mais uma vez. É com muita alegria. Quero falar para vocês. O nosso feirão 2023. E já é a nona edição. Hoje estamos na nona. Palmeiras. Décaduo campeão. Rapaz. Mas inclusive já veio. Essa cor aqui não é. Não é por acaso. Não é por acaso. É porque o rapaz aqui é palmeirense. Está quase perdendo a voz. Enfim. Neste clima de campeão brasileiro. Quem ganha são os clientes Mademinas. Cliente Mademinas. Esse ano você vai encontrar aqui. Oferta de verdade. É preço para queima de estoque. Preço para queima de estoque. Para você ter uma ideia. Tem produtos que estão mais barato. Do que o ano passado. E por que? Porque nós produzimos. Muita coisa que nós produzimos. Nós conseguimos reduzir o preço. Vou mostrar aqui para vocês. O nosso carro chefe. Que são essas cadeiras. Essa primeira cadeira. O valor dela é R$ 199,90. Está por R$ 99,90. 50% de desconto. Essa segunda cadeira. O valor dela. É R$ 350,00. Ela está por R$ 210,00. É uma cadeira de madeira maciça. Madeira de demolição. Cadeira mineira. 50% de desconto. Também R$ 190,00. Tem cadeira de R$ 180,00. E aquela banqueta alta. Que é para você levar para a beira da churrasqueira. No seu balcão. Ela é R$ 250,00. Está por R$ 150,00. Então existem várias opções. Para você embelezar a sua casa. E ter produtos de qualidade. Porque o móvel de madeira. É o seguinte. É para toda a vida. E outra. Tem também a reforma. Você lixou. Invernizou. Está novo. E se precisar de reforma. Também nós temos um setor só para isso. Então além de você comprar o produto. Você tem a manutenção que você precisar. Aqui na Made Minas. Essa é a terceira vez que venho aqui. Viu Mari. E toda vez que eu venho aqui. Eu fico maravilhado com os móveis. Banqueta, mesa, cadeira. Como eu falei. O aparador ali para a sala. Pela questão da qualidade e do acabamento. Porque vocês tem esse cuidado. Não é pegar madeira. Serrar e pronto. Porque muitas fazem. Tenham cuidado no acabamento. O nosso acabamento é todo feito com um produto de primeira qualidade. O melhor que tem no mercado. É selador de fundo lixado duas vezes passado fundo. Então o resultado final é isso que vocês estão vendo. Ricardinho, mostra aquela mesa ali. Ô Mari, você sabe que a minha família cresceu. Então estou de olho nessas mesas cumpridas, né? Só que essa aqui já está vendida. Olha, por favor, Vilmar. Explica para nós essa mesa. Que linda que ela é. Essa é a famosa mesa cascata. Ela é feita de uma tora de madeira. Serrado manualmente com motosserra. Então a mesma madeira, desde o pé até lá o final. É a mesma árvore, tá? E de outro lado a gente adapta um pé de ferro. Se a pessoa não quiser pé de ferro. E quiser colocar direto na parede embutido. Também pode. Então é assim. É um produto exclusivo. Nós temos poucas unidades. E que você encontra aqui. Aproveita porque está na promoção também. É preço de custo, pessoal. Se você for ver um produto desse. Numa loja especializada. É de 20 mil para lá. E o nosso está menos da metade do preço ali. Preço de custo, ok? A Mademinas atende todo tipo de cliente. De repente você fala. Nossa, mas é muito caro. Calma. Aqui tem mesas para tudo preço. E a qualidade é a mesma. Vamos falar. Bom, a gente falou da promoção. E por falar em promoção. Tem sorteio. Tem sorteio. E voltando que você falou de mesa. Eu tenho a partir de 599. Mesa maciça a partir de 1,5m de 599. Então tem para vários públicos. E várias pessoas que quiserem. Eu quero uma mesa menor. Uma maior. De um valor X. Nós temos de todos os tipos aqui, tá? E hoje nós vamos sortear aí para o pessoal. Uma cadeira poltrona, né? Com uma petisqueira. Então para você passar o final de semana aí, tranquilo, sentado e apreciando o seu churrasquinho na petisqueira. Esse vai ser o nosso sorteio de hoje. E quem quiser participar é só chamar no nosso Telezap. Opa! Segura a emoção. Você que está nos acompanhando. Ô diretor, põe o GC aqui na tela com o número do nosso WhatsApp aqui da Mademinas. É o Televendas da Mademinas. É isso mesmo. Vamos lá. Já está na tela o telefone. Pode falar para nós. O Telezap, tanto fixo como o nosso WhatsApp, é o 3524-1422, Israel. 3524-1422. E para você concorrer, simples. Basta mandar a mensagem. TVC Agora, eu quero. TVC Agora, eu quero. Porque no final do programa nós iremos sortear aí essa poltrona de madeira, filhão. E essa petisqueira aqui, meu amigo. Dá uma olhada. Já pensou? Faz toda a diferença você receber os seus amigos e servir aí uma azeitona, uma calabresa, um queijinho provolone, tá ali coisa, coisa e tal. O salaminho tá ali, né, 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 destampando ali numa petisqueira da Mademinas. Já pensou, Ilmar? Telefone novamente. Telezap 3524-1422. Eu quero só finalizar. Vamos lá, vamos lá. Mostrar pra vocês aqui. Vem comigo. Aqui é o ar-condicionado. Aqui sim. Ah, delícia, hein. Algumas coisas diferentes que a gente tem pra que você possa presentear aquela pessoa especial no final do ano. Produtos esmaltados, bule, chaleira, xícara, tá? Duplamente esmaltado, produto de qualidade, você tem aqui pra presentear. E tá na moda esses bule retro, vintage, né? Então, olha só pra você, minha amiga. Na sua cozinha fica fantástico também aí, esse bule, essas xícaras aí. E aqui na Mademinas você encontra. Vamos mostrar aqui desse outro lado aqui, Ricardinho. Pode falar pra nós aí, Ilmar. Olha só, porta-temperos, tá? Quer presentear aquele churrasqueiro? Olha aqui, ó. Também, produto de churrasco. Tábua, tábua com... Aqui dentro vem uma forma, né? Cai aqui dentro a carne, tem a forma. Então tem outros modelos. E também, uma outra coisa, é panelas de ferro. Vamos ali pra aquela sala. Vamos. Vamos aproveitar que nós estamos aqui pra mostrar todo aqui o showroom da Mademinas. Que você pode vir aqui na Avenida Clodoaldo Garcia conferir de perto. Olha só, linha de ferro. Linha de ferro com preço super especial. Tudo com 30% de desconto. Essas coisas pra presente que eu acabei de falar pra vocês. Já pensou um arroz carreteiro nessa panela aqui, meu amigo? Faz toda a diferença. É, eu vi o Marta Rir, mas é que o pai conhece, meu jovem. O pai conhece. Vem pra cá, senta aí, senta aqui. Por favor, vem aqui, Ricardinho. É, dona Mari Verdam, às vezes a vida é assim. Tomar um ar-condicionado aqui com o meu amigo. Olha que elegância esse sofá e essa poltrona. Esse é um sofá mineiro. E, inclusive, o estofado dele é de primeira qualidade. É um tecido impermeável, lavável. Então, você pode colocar lá na sua casa ou na sua área gourmet, na sua varanda, embaixo do seu pergolado, onde quiser. Um produto lindo, de qualidade e um ótimo acabamento, Israel. Muito bem, nosso tempo tá encerrando. Eu vou ficando por aqui na Mademinas, mas você pode participar do sorteio basta mandar a mensagem TVC Agora Eu Quero para este telefone que está aqui no seu visor, porque no final do programa tem uma poltrona e uma petisqueira. Viu, Mar? Feliz Natal. Bons negócios pra você. Obrigado. Quero agradecer a presença de vocês. Eu aguardo vocês aqui todo mês de dezembro, o nosso nono feirão da Mademinas, na Clodoaldo Garcia, número 2412, nosso Telezap 35241422. É com você, querida Mari. Tá certo, Israel Espíndola. Muito obrigada. Um beijo aí pra toda a equipe da Mademinas, pro Vilmar. Já estive nessa loja maravilhosa. Gente, tem coisa pra casa toda. Tem pro jardim, tem pra cozinha, tem pra sala, entendeu? Tem pra sua área de lazer, aquela churrasqueira que o Israel já estava ali, ó, de olho. Tem pra casa inteira. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada, né? Porque lá tá toda a equipe, até lá no fundo da Mademinas, né? Montando já todas as vendas, mesas, tudo, 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 tudo você encontra lá. Lembrando que Mademinas é do Grupo Mad, então você pode conhecer essa família aí que é muito grande. Ó, beijo pra todos vocês. E, ó, tem sorteio. Vocês viram que tem uma poltrona pra vocês e uma petisqueira. Ei, Israel, olha, eu queria os dois. Mas o que eu queria mesmo era aquela petisqueira. Eu não posso ganhar. Mas você que tá aí nos acompanhando pela live, pela TVC, pode. Ó, o WhatsApp já tá aqui. É 3524 1422. Você pode ligar lá, né, pra conhecer a loja. Mas pra concorrer esses prêmios, né, essa poltrona e também essa petisqueira pelo WhatsApp. Então já salva aí no seu telefone, coloca a hashtag TVC Eu Quero e já manda pra lá. Porque, olha, é um presente e tanto de Natal, viu, meus amigos? Dezembrou e a Mademina já tá entregando tudo aí neste mês de dezembro.